Fala pessoal, tudo bom? Já ouvi aqui falar de uma novidade aí que vai vir na Avon, na campanha 12. Então fique ligado aí que vai vir perfume descontinuado e você pode adquirir eles, beleza? Mas antes vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva. Você que gosta da Avon, gosta de saber das promoções, dos lançamentos e das novidades, tudo antecipadamente. Se inscreva no canal, deixe aquele like para ajudar e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, beleza? Então, super novidade aí da Avon, campanha 12 de 2020. Como vocês já viram aí na capa, vai vir dois perfumes que são descontinuados e você pode adquirir, beleza? Bom, mas preste atenção, tá? Porque esses perfumes não vão vir no catálogo do cliente. Ele só vai vir naquele catálogo que é do revendedor, da revista O Revendedor, Avon comigo lá. Então, você pode adquirir se você pedir para seu revendedor pegar ele para você, beleza? Porque só vai vir lá. Então, se você gosta de um desses dois perfumes, peça para eles e não perca tempo, porque no catálogo do cliente não vai vir. Então, o primeiro aí é o Avon Life Color, né? Que é o segundo, o Frank do Life. Ele é um floral frutado de 2018. Eu tenho que falar que eu sempre tive curiosidade nesse perfume, eu acho que eu vou pegar ele. Mas eu nunca conheci ele. O frasco sempre me chamou atenção. Eu peguei algumas informações no Fragante que fala assim, ó. Ele tem notas de magnólia, pera, framboesa, arroz basmati e camurça branca. Então, lá tem gente que compara ele com linda radiante. Bom, se for com linda radiante, pelo menos que tenha cheiro. Porque o linda radiante não tem cheiro para mim, tá? E fala também que ele é um floral fresco que se torna talcado. Então, se não for aquele talcadão lá, eu acho que deve ser bom. Porque geralmente o floral fresco fica leve, atalcado e são ótimos, tá? Principalmente para usar no dia a dia. Então, ele é um floral fresco que se torna tocado. Ele é um perfume muito gostoso, só que porém simples para ser usado no dia a dia. Então, quer dizer que deve ser ótimo para ser usado no dia a dia mesmo, né? Ele tem uma saída fresca, por causa da magnólia, da pera, então é fresquinha. Ele se torna um buquê, na verdade, floral, que deve ter alguma flor que se torna talcado, beleza? Eu vi nas resenhas deles que a metade das pessoas falam positivo e as metades falam negativo. Então, é um perfume assim que está muito misterioso para mim. Estou com pulga atrás da orelha por causa dele. Mas, se você ainda conhece ele, comente aí nos comentários. Quero saber o que vocês acham dele, beleza? É um perfume que, com certeza, eu vou pegar dessa vez, tá? Mas, comente aí, quero saber da opinião de vocês. Compensa ou não compensa comprar ele? Então, fora o Life Color, vai vir o Lucky também. O primeiro Lucky masculino, tá? O Lucky é um perfume de 2014 e ele é classificado como amadeirado aromático. O interessante desse perfume é que todo mundo fala que ele não é nada amadeirado, mas é um aquático. Então, é muito interessante isso, né? Eu cheguei a conhecer ele bem pouquinho, mas não lembro do jeito que ele é, né? E, para mim, se eu não me engano, ele não era amadeirado também, não, tá? Notas de topo. Ele tem pimenta rosa e tangerina. Coração, noz moscada e especiarias aromáticas e fundo sândalo e notas amadeiradas, tá? Então, todas as classificações dele falam que é um aroma muito agradável, porém, não é amadeirado. Ele é fresco e combina com o verão, tá? E ele vai mais na vibe do Kayak, do Galbi e do Homem, né? Ao Vaticano. Então, são fragrâncias frescas, não são fragrâncias amadeiradas, tá? Então, é bem interessante mesmo classificar ele como amadeirado, né? Bom, então, essas são as duas fragrâncias que vai voltar aí na campanha 12 de 2020. Se você gosta de alguma dessas fragrâncias, peça para o seu revendedor pegar elas para você, beleza? Porque só vai vir no catálogo do revendedor, beleza? Não vai vir do cliente. Então, não olhe lá no catálogo do cliente e venha aqui nos comentários e fale Ah, mas não tem na revista, porque é só na revista do revendedor, beleza? Já estou falando isso porque já aconteceu. Então, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Deixe o like no vídeo e se curte. Se ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui no box de informação também. É Silcio Santos Anderline Oficial, segue lá. E comente aí o que vocês acham desses dois perfumes. E caso alguém saiba de alguém que goste desses perfumes, manda esse vídeo para eles, beleza? E caso você queira comprar algum perfume da Avon também, vou deixar aqui no box de informação o meu espaço digital da Avon. Compre lá. Até a próxima então. E madeiras amadeiradas. Não me diga. E fundo notas de... Madeiras amadeiradas. Não me diga. E aí